Abertura Aleluia Tende compaixão de nós, Senhor Porque somos pecadores Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia E dai-nos a vossa salvação Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza à vida eterna Amém Agora que o clarão da luz se apaga A voz nós imploramos, Criador Com vossa paternal misericórdia Guardai-nos sob a luz do vosso amor Os nossos corações sonhem convosco No sono possam eles vos sentir Cantemos novamente a vossa glória Ao brilho da manhã que vai surgir Saúde concedem-nos nesta vida As nossas energias renovar Na noite a pavorosa escuridão Com vossa claridade iluminar Ó Pai, presta em ouvido As nossas preces Ouve-nos por Jesus Nosso Senhor Que reina para sempre Em vossa glória Convusco e o Espírito de amor Não escondais vossa face de mim Porque em vós coloquei a esperança Oh Senhor, escutai-me a prece Oh meu Deus, atendei-me a súplica Respondei-me a vós, Deus fiel Escutai-me por vossa justiça Não chameis vosso servo a juízo Pois diante da vossa presença Não é justo nenhum dos viventes O inimigo persegue a minha alma Ele esmaga no chão minha vida E me faz habitante das trevas Como aqueles que há muito morreram Já em mim o alento se extingue O coração se comprime em meu peito Eu me lembro dos dias de outrora E repasso as vossas ações Recordando os vossos prodígios Para vós minhas mãos eu estendo Minha alma tem sede de vós Como a terra sedenta e sem água Escutai-me depressa, Senhor O Espírito em mim desfalece Não escondeis vossa face de mim Se o fizerdes já posso contar-me Entre aqueles que descem a cova Fazem-me cedo Sentir vosso amor Porque em vós coloquei a esperança Indicai-me o caminho a seguir Pois a vós eu elevo a minha alma Libertai-me dos meus inimigos Porque sois meu refúgio, Senhor Vossa vontade ensina-me a cumprir Porque sois o meu Deus e Senhor Vosso Espírito bom me dirija E me guie por terra bem plana Por vosso nome e por vosso amor Conservai e renovai minha vida Pela vossa justiça e clemência Arrancai a minha alma da angústia Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Não escondais vossa face de mim Porque em vós coloquei a esperança Sede sóbrios e vigilantes O vosso adversário, o diabo Rodeia como um leão a rugir Procurando a quem devorar Resistile firmes na fé Senhor, em vossas mãos Senhor, em vossas mãos Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Vós sois o Deus fiel que salvastes Eu entrego o meu Espírito Glória ao Pai, ao Filho E ao Espírito Santo Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Eu entrego o meu Espírito Ainda mais Eu entrego o meu Espírito Nossa mente mexe com Cristo Nosso corpo repousa em sua paz Enxerga o nosso servo em paz Enxerga o nosso servo em paz Mãe ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre amém Salvai-nos, Senhor, quando relamos Salvai-nos também, quando dormimos Nossa mente mexe com Cristo Nosso corpo repousa em sua paz Iluminai, Senhor, esta noite e fazei-nos dormir tranquilamente Para que em vosso nome nos levantemos alegres ao clarear do novo dia Por Cristo nosso Senhor, amém O Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila E no fim da vida uma morte santa, amém Salve Maria, Mãe de Misericórdia E na vossa esperança, nossa salve A 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 vossa esperança, nossa salve Bendito fruto do vosso ventre O clemente O piedosa O doce sempre Virgem Maria Vossa esperança Obrigado.